A peça trata da vida do Galileu Galilei, que é não só físico, como conhecido como pai da física, da física moderna. A primeira coisa que ele faz é criar um método que estava de fazer ciência e experimental. Por um lado tem a vida do Galileu Galilei mesmo, por outro tem uma analogia da própria vida do Brecht em relação à vida do Galileu. Eu queria tanto dizer esse texto e falar sobre essa questão, que aí quando eu propus para a Sibeli e ela achou que era possível também, eu achei alguém para entrar comigo nessa ousadia, e hoje eu vejo que a história está aí e que a Sibeli é uma diretora que ela faz, ela é uma maga do teatro, ela faz os espetáculos que te levam para uma outra dimensão. Galilei, Galileu, Galilei! O professor de matemática, o cientista Galileu, por A mais B, calculou que o sol não se mexe, que a terra se move, o cientista Galileu, por A mais B. Galileu queria comer bem, queria comer carne, queria tomar seu bom vinho, e era um homem idealista. Eu acho que o texto é atual em qualquer tempo, mas a gente vive hoje de um jeito que quantos de nós não nega o óbvio para não ir para a fogueira. A peça fala hoje também da relação que um artista, um cientista, um educador, um político pode ter com a sua função pública e de enfrentamento de uma certa hegemonia. Em cartaz a gente vai descobrindo sobre o que é a peça conforme a gente vai ficando em cartaz. A gente não sabe muito bem sobre o que é a peça. A gente, por exemplo, acha que é a história de um homem, Galileu, que está contra todo um sistema. Depois você vai ver que ele também tem um monte de problema, porque ele também tem os seus limites. Então ele tem uma série de limitações. Você vê que a peça é sobre isso também. O que ele fala é que a gente é responsável pelo coletivo. A gente é responsável pelo caminho da humanidade. E ele faz isso de uma forma divertida. Então o que é lindo do Brecht e da peça, o que eu vejo as pessoas falando, é isso. É como a peça diverte. A pessoa vem aqui, paga o seu ingresso, rir, se diverte, faz um espetáculo festivo. Dez atores em cena. Eu, Ari França, Rodrigo Pandolfo, Lúcia Romano, A Maristela Cheilala, o Silvio Restif, o Vanderlei Bernardino, a Jaque Obrigon, Luiz Mármora, até o Werneck, tocando com a gente em cena e como ator também. Eu acho que a peça diz, acreditem nos seus olhos quando veem. Ou seja, reflitam. Olhem a realidade e reflitam. O mundo pode ser transformado. Tem uma coisa linda na peça que o tempo inteiro eu tiro a peruca, e falo de Denise com a plateia, ponho a peruca, volto para o Galileu. Que isso faz um jogo mágico do teatro em cena acontecer. É legal que eu convido as pessoas a ver a peça para ver como não é uma caricatura de um cara, que seria meio ridículo. Está aprovado. A corta só pode estar atrás de Júpiter. É tudo sugerido e a gente acredita nesse lugar que é lindo, que é o lugar do faz de conta que o teatro propõe para a plateia. É muito significativo a peça ser apresentada no Tuca, nos 50 anos do Tuca, que sempre foi um teatro de resistência, dentro da PUC, que é uma universidade e que, portanto, tem como fim a educação e a educação de jovens. Trazer o Galileu ao Tuca é uma coisa muito linda desses 50 anos, porque é um espetáculo que fala do perdão. Tem tudo a ver a gente fazer o Galileu. Calculou que o sol não se mexe e a terra se move. O cientista Galileu por A mais B calculou no ano de mil. Contudo a ver o Galileu. Tchau por até Dieu! E quando disseram no grau...